Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias. Os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que você acompanhou ao vivo durante a semana em direto do plenário. Em destaque durante todo este segundo semestre, o julgamento da Ação Penal 470. Tivemos sessões nos dias 7 e 8 de novembro de 2012. A sessão plenária que estava marcada para o dia 9, sexta-feira, foi cancelada. Mas a expectativa para todo o mês é justamente de três sessões realizadas, no caso, as segundas, quartas e quintas-feiras. Carina, nós tivemos a retomada do julgamento da Ação Penal 470 exatamente na quarta-feira, já com mais uma etapa neste que é um dos pontos mais, de certa forma, delicados por conta dos cálculos que têm de ser feitos pelos ministros e a necessidade de se chegar a um consenso para aplicação da chamada dosimetria das penas. Nós tivemos vários debates, particularmente na quarta-feira, e vários pontos já foram adiantados, particularmente na sessão desta quinta-feira, em relação à parte dos 25 condenados na Ação Penal 470. Nós ainda não podemos dizer que essa dosimetria da pena, daquelas pessoas que foram condenadas, estavam vinculadas ao chamado núcleo publicitário, foram concluídas. Ainda faltam alguns pontos a serem discutidos acerca das penas fixadas por Marcos Valério, inclusive, no caso do Ramon Rolebar, essa semana já se definiu, houve uma grande discussão acerca do crime de evasão de divisas, mas acabou sendo concluído nessa semana. E os ministros evoluíram na condução das discussões, aplicando as penas também aos sócios de Marcos Valério, então concluindo Ramon Rolebar, Cristiano Paz e Rogério Tolentino, e inclusive Simone Vasconcelos, também eles já começaram a dosar a pena, mas em razão da sessão plenária na quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, três ministros, ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, ministro Marco Aurélio e ministro Dias Toffoli, precisaram se ausentar um pouquinho antes do término, e portanto, em relação a dois crimes que Simone Vasconcelos havia sido condenada, ainda não se fechou, porque faltam os votos desses três ministros que precisaram se ausentar. Mas os trabalhos, eu diria assim, que renderam, houve uma evolução, nessas duas sessões quase se concluiu esse núcleo publicitário, e vamos aguardar que na semana que vem os ministros retomem, já com a dosimetria da pena, de outros núcleos e dos parlamentares também que foram condenados, já que foram 25 ao todo as condenações fixadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Carina, em instantes nós vamos ver justamente na reportagem, os números relativos às condenações que foram aplicadas nestas sessões do Supremo Tribunal Federal, neste período das dosimetrias da pena, como já dissemos. Mas eu gostaria de insistir em um ponto que você já abordou até, em relação ao seguinte fato, houve já, digamos, fechamento do cálculo em relação particularmente a Ramon Rollerbach, mas nós ainda temos uma semelhança nessa fase da dosimetria com o que acontecia também na fase decisória, ou seja, aquela velha questão, o julgamento não acabou, então esse número a que se chegou, ele em tese, ele não é definitivo. Não é definitivo, até quando o próprio ministro-presidente Ayres Brito, quando vai abrir uma sessão plenária, ele faz uma retrospectiva acerca das condenações e das penas que foram aplicadas e diz esse é o resultado parcial, esse é um resultado provisório, porque até o final do julgamento os ministros podem mudar o entendimento acerca da dosimetria e fazer a aplicação de forma diferente. Em tese isso pode acontecer, na prática vai acontecer? Só aguardando o final do julgamento para a gente ter a certeza de quanto é efetivamente de pena Marcos Valério terá que cumprir, Cristiano Paz, Rogério Tolentino e todos os outros condenados nessa ação penal 470. Existem outras questões que nós vamos fatiar, como sempre fazemos aqui no Plenárias para você, amigo da TV Justiça. Antes vamos conferir como foi a sessão plenária desta quarta-feira, na qual os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram, como já sabemos, a análise da fixação de pena dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou os trabalhos. A fase de dosimetria das penas foi retomada pelo plenário, com a continuidade da fixação da pena de Ramon Rollerbar, sócio de Marcos Valério nas agências de publicidade. Nesta quarta-feira, ele foi condenado por corrupção ativa com relação a parlamentares a 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa. Ramon Rollerbar também foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos e 10 meses de reclusão. Ramon Rollerbar já havia sido condenado pelo plenário por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão. Com relação à Câmara dos Deputados, ele foi condenado por corrupção ativa a 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa. E por peculato a 3 anos de reclusão e 180 dias multa. Com relação ao Banco do Brasil, ele foi condenado por corrupção ativa a 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa. E por peculato a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa. Karina, as pessoas sempre perguntam a respeito destes dias multa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. A fixação da pena, de acordo com o Código Penal, ela pode ser uma pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, pode ser uma pena restritiva de direito em razão daquele delito cometido, ou pode ser a fixação de multa. E alguns determinados crimes, eles são combinados com pena privativa e multa. O artigo 49 do Código Penal, ele determina de que forma será aplicada essa multa. E ele diz, a quantia fixada na sentença vai calcular quantos dias multa será condenado aquele determinado réu, cuja conclusão foi pela condenação, e ela será de no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. E qual é o valor que se fixa para essa multa aplicada? Isso vai depender da condição do condenado. Então, vai ficar a critério também do próprio juiz fixar o valor destes dias multa. Durante todos os julgamentos até agora realizados, em relação a Marcos Valério, em relação a Ramon Rollerbach e na quinta-feira outros também foram fixados as penas, os ministros acabaram concordando em fixar o valor do dia multa em 10 salários mínimos. A princípio o revisor tinha proposto um valor menor e o relator um valor maior e acabaram chegando a um consenso de 10 salários mínimos para cada dia multa que houvesse a condenação. Só que na quinta-feira nós vamos ver que em relação a Simone Vasconcelos, que era funcionária de Marcos Valério na SMPIB, na empresa de comunicação de Marcos Valério, eles diminuíram o valor destes dias multa. Por quê? Leva-se em consideração o patrimônio e a condição financeira daquele réu condenado. Então, não há uma regra específica, varia sempre dependendo da condição e o número mínimo e máximo fixados todos eles pelo artigo 49 do Código Penal. Um outro detalhe em relação a este processo é que nós tivemos algo plenamente noticiado na quarta-feira em relação a ação penal 470, medida que não aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi exatamente a determinação de que os 25 condenados têm de entregar, tinham prazo de 24 horas para entregar os passaportes, medida que, como eu disse, foi tomada fora do plenário. O ministro Joaquim Barbosa amparado numa alteração que nós tivemos recente em relação à legislação. Ao invés de decretar a prisão preventiva, uma medida trazida pela inovação da lei foi justamente a entrega desse passaporte para evitar que haja uma fuga. Então, nesse sentido, determinou que houvesse a intimação e, uma vez intimados esses condenados, esses 25 condenados na ação penal, eles entregam seus passaportes e, com isso, dificultem a sua fuga do país. No caso, inclusive, é um tipo de medida que, anteriormente, já estava dentro do âmbito, do poder do juiz de determinar uma medida desse tipo. Mas, a partir de nova redação dada ao Código de Processo Penal, isso passou a ser explícito. Na verdade, é uma medida anterior à decretação da prisão preventiva. De acordo com os critérios da prisão preventiva, poderia haver uma fundamentação, por exemplo, para a aplicação da lei penal. Então, houve uma condenação na iminência ou no fundado receio de que houvesse uma fuga, decretava-se a prisão preventiva. Com essa alteração das medidas cautelares, houve, portanto, uma determinação expressa que, antes de decretar a preventiva, possa-se recolher esses passaportes. E foi nesse sentido que o ministro Joaquim Barbosa determinou, portanto, essa intimação e estão logo intimados e, em 24 horas, entregam seus passaportes. E o julgamento da ação penal 470 continuou na sessão plenária da quinta-feira. E é exatamente o que nós vamos ver logo depois do intervalo, aqui em Plenárias. Estamos de volta com Plenárias, segundo o bloco de hoje, com a sessão plenária desta quinta-feira. O julgamento da ação penal 470 foi retomado na sessão da quarta-feira, como vimos no primeiro bloco do nosso programa de hoje. E os ministros do STF retomaram, na tarde da quinta, portanto, a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. O julgamento foi retomado com o término da fixação da pena de Ramon Rollerbach. Por evasão de divisas, ele foi condenado a três anos e oito meses de reclusão. Os ministros já haviam fixado as penas de Ramon Rollerbach para os crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. Em seguida, os ministros começaram a fixar as penas de Cristiano Paz. A situação do Cristiano Paz é quase idêntica à do Ramon, com exceção do fato de que ele foi absolvido do crime de evasão de divisas. Cristiano Paz foi condenado por formação de quadrilha a dois anos e três meses de reclusão. Com relação à Câmara dos Deputados, ele foi condenado por corrupção ativa a dois anos e seis meses de reclusão e sem dias multa, e por peculato a três anos de reclusão e 180 dias multa. Com relação ao Banco do Brasil, ele foi condenado por corrupção ativa a dois anos e oito meses de reclusão e 180 dias multa. E por peculato a três anos, dez meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa. Cristiano Paz também foi condenado por lavagem de dinheiro a cinco anos e dez meses de reclusão e 166 dias multa. E por corrupção ativa com relação a parlamentares, a dez anos e dez meses de reclusão e 180 dias multa. Os ministros fixaram ainda as penas para Rogério Tolentino. Ele foi condenado por formação de quadrilha a dois anos e três meses de reclusão e por corrupção ativa a três anos de reclusão e 110 dias multa. Simone Vasconcelos foi condenada por formação de quadrilha a um ano e oito meses de reclusão e foi declarada a prescrição da pena. Ela foi condenada ainda por corrupção ativa a quatro anos e dois meses de reclusão e 110 dias multa. As penas de Simone Vasconcelos e de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro e de Simone Vasconcelos por evasão de divisas devem ser fixadas na próxima segunda-feira. Portanto, tivemos mais uma etapa no julgamento da ação penal 470. Inclusive, eu já começo perguntando, Karina, porque houve uma característica que é algo sobre o qual existia uma expectativa e tivemos apenas, de certa forma, a primeira situação relativa à chamada prescrição com relação a Simone Vasconcelos. O que a gente pode falar a respeito do Instituto da Prescrição e de que maneira isso se deu nesse cálculo da dosimetria, especificamente nesse ponto? É, vamos lá. O que é a prescrição? A prescrição é uma forma de extinção da punibilidade daquela pessoa que foi condenada. Ou seja, ela não tem que cumprir pena caso haja essa extinção da punibilidade. Então, em razão da morte, por exemplo, extingue-se a punibilidade. Em razão da prescrição, também vai extinguir a punibilidade. A prescrição é um prazo fixado pelo próprio Código Penal em que o Estado tem aquele lapso temporal para buscar e condenar um determinado criminoso. E nós temos fixado também, no próprio Código Penal, a data do início da contagem desse prazo prescricional e a data em que ela vai se interromper, vai zerar para começar a contar de novo. Muito bem, para se calcular a data de início do prazo prescricional, nós temos a data do recebimento da ação penal 470. O julgamento se realizou no dia 28 de agosto de 2007. E a partir desta data, nós vamos buscar também no Código Penal, a partir do quanto de pena o plenário fixou, para verificar se aquela quantidade de pena prescreve em 3 anos, em 4 anos, em 8 anos, contados da data do recebimento da ação penal. O crime de formação de quadrilha, ele é um crime que nós temos uma pena mínima e uma pena máxima. Considerando a pena máxima, que é de 3 anos, caso Simone Vasconcelos fosse condenada por essa pena máxima, o crime ainda não estaria prescrito, por quê? De acordo com o Código Penal, quando a pena é menor de 4 anos, prescreve o direito do Estado, então, de punir aquela pessoa, prescreve em 8 anos. De agosto de 2007 até agora, não transcorreram os 8 anos necessários para a prescrição. Acontece que a prescrição ela vai ser calculada sempre com base na pena concretamente aplicada pelo juiz. Então, a pena aplicada para ela foi de 1 ano e 8 meses, porque o ministro Joaquim Barbosa levou em consideração, inclusive, uma questão de atenuante, uma atenuante a esse crime, dizendo que ela cumpria ordens de um superior hierárquico que era Marcos Valério. Então, aplicou a causa de atenuante, na verdade, não é diminuição de pena, mas uma atenuante na segunda fase da aplicação e a pena reduziu para 1 ano e 8 meses. Sendo 1 ano e 8 meses, a pena é menor que 2 anos, de acordo com o Código Penal, prescreve, portanto, este crime em 4 anos. 2007 para 2012, já se passaram mais de 4 anos e, portanto, o plenário reconheceu a prescrição apenas em relação ao crime de formação de quadrilha. Então, para se dizer efetivamente se um crime está prescrito ou não, se o Estado pode ou não continuar processando aquela determinada pessoa, só ao final, com a conclusão da pena em concreto. Porque quando a gente trabalha em pena em abstrato, há uma terminologia adotada academicamente que é a chamada prescrição em perspectiva, que o Supremo não admite de forma alguma. Por quê? Porque para se dizer que um crime está prescrito, é preciso que se julgue, analise, fixe uma pena e, a partir dessa pena concreta, entre o mínimo e o máximo, estabeleça qual é o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 109 do Código Penal. Nesse caso, portanto, fixada a pena concretamente, já se definiu que houve a prescrição, porque já se passaram mais de 4 anos. Entre o recebimento da denúncia, da denúncia não, perdão, do recebimento da ação penal e a data do julgamento efetivamente realizada. E como nós vimos, nós tivemos, na sessão da quinta-feira, o adiantado em relação à aplicação, aos votos e a aplicação da dosimetria em relação a outros condenados na ação penal 470. Então, só para reforçar o que já dissemos no primeiro bloco, no início do programa de hoje, com relação a Ramon Rollerbar, na sessão da quarta-feira e na sessão desta quinta-feira. O também sócio de Marcos Valério na empresa de publicidade, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos, que também trabalhava na empresa, e ainda do advogado Rogério Tolentino. Sim, pode falar. Com relação a Rogério Tolentino, ainda falta uma definição pelos ministros em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Quando, após o relator fazer o seu voto, proferir o seu voto, ele disse que Rogério Tolentino havia sido denunciado por 46 operações de lavagem de dinheiro. E, imediatamente seguida, o advogado de defesa de Rogério Tolentino pediu a palavra da tribuna, esclarecendo que a denúncia o acusava apenas de uma operação de lavagem de dinheiro e não das 46, como alguns outros sócios haviam sido acusados. Diante dessa polêmica, a sessão foi suspensa e deve ser retomado esse ponto acerca da dosimetria da pena de Rogério Tolentino sobre o crime de lavagem de dinheiro na sessão da quinta-feira. Ainda não houve uma definição neste ponto. Mas, quer dizer, a questão, esse ponto relativo a Rogério Tolentino, ele ficou em suspense, portanto, eles retomam posteriormente para a verificação dessa alegação que foi feita pelo advogado da tribuna. Mas a sessão continuou em relação a outros pontos da ação penal 470. É, exatamente. A sessão continuou em relação à dosimetria da pena de Simone Vasconcelos, a última integrante do núcleo publicitário que ainda faltava fazer essa dosimetria. E, em relação a Simone Vasconcelos, eles a condenaram por formação de quadrilha, mas, logo em seguida, declararam a extinção da punibilidade em razão dessa pena de um ano e oito meses que foi aplicada e também condenaram em relação à corrupção ativa. Mas, como a gente disse no início do programa, a sessão continuou em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas pelos quais ela também foi condenada, mas ainda falta votar nesses dois, nessas duas dosimetrias desses dois crimes de Simone Vasconcelos, os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e ministra Carmen Lúcia, em razão da sessão plenária do TSE, que acontece às quintas-feiras, a partir das sete horas. Então, eles tiveram que se ausentar um pouco antes da sessão plenária do Supremo e não puderam votar, portanto, quanto à dosimetria da pena em relação aos crimes de lavagem e evasão de divisas quanto à condenada Simone Vasconcelos. Eu me lembro, inclusive, que o ministro Joaquim Barbosa, relator, que estava fazendo justamente a apresentação da respectiva dosimetria nesse ponto, ele disse, não, não tem problema, os outros ministros que estavam presentes à sessão, eles acabaram acompanhando justamente, fazendo o julgamento efetivamente e podendo os ministros que tinham que, por conta da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, de se ausentar, como você disse, ministra Carmen Lúcia, ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli, eles, na segunda-feira, na retomada do julgamento, eles podem se manifestar, é um processo normal, acontece. Aliás, na própria sessão desta quinta-feira, tivemos até uma outra situação em que o ministro Celso de Mello, ele comunicou que teria de se ausentar em função de uma servidora da corte, que com o recente falecimento, ele iria até o funeral da servidora e voltaria. E a curiosidade, o próprio ministro, que já em outra ocasião, já, já, você deve se lembrar também, Karina, em que ele teve de se ausentar justificadamente por conta de compromisso assumido. Já tem tempo, já tem algum tempo isso. Mas foi durante o julgamento da ação penal? E foi durante o julgamento da ação penal, ele fez referência a que ele pôde acompanhar o julgamento exatamente pela TV Justiça. Desta vez, nesse deslocamento que ele fez aqui em Brasília, ele pôde continuar acompanhando o julgamento por meio da radiojustiça também, justamente nesse deslocamento. Uma curiosidade que existe também e que mostra, inclusive, como foi dito pelo ministro, pelos ministros em outras ocasiões, a possibilidade, o serviço que é prestado justamente na transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E o ministro esteve, portanto, habilitado para se manifestar no acompanhamento da sessão plenária, nesse ponto especificamente nesta quinta-feira. Bom, Karina, então nós tivemos este andamento nas sessões plenárias desta quarta e quinta-feira e retomado o julgamento da ação penal 470 na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, na próxima quarta também, com o direto do plenário, acompanhando aqui pela TV Justiça e no final de semana com o programa Plenárias. E você acompanha tudo isso, é claro, estando sempre conosco, por isso nós sempre agradecemos a sua companhia, a sua presença conosco, acompanhando a movimentação de todo o poder judiciário na TV Justiça e especificamente os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal ao vivo, segundas, quartas e quintas-feiras direto do plenário e nos finais de semana em nossos encontros no Plenárias aqui na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri